Tudo bem com você? Vamos falar da crise climática, dessa colossal tragédia que acontece no Rio Grande do Sul? Vamos lá? Para começar, é muito importante pensar bem rapidamente nas crises do sistema capitalista. O que é isso, Gilbert? O sistema capitalista se alimenta e retroalimenta com as crises. Se você for buscar a história do capitalismo dos últimos 200 anos, principalmente dos últimos 130 anos, você vai encontrar uma crise atrás da outra. Vou citar alguns exemplos. Vocês lembram, já leram, estudaram a crise de 1929, que teve o epicentro na Bolsa de Valores de Nova York. Ela foi causada pela superprodução, falta de regulação da economia, excesso de crédito, bolha de especulação, quebrou o sistema capitalista. Começa nos Estados Unidos e se espalha pelo mundo. Não teve um único país capitalista que não foi brutalmente atingido. Quem sofreu? Os empresários. Muitos perderam quase tudo, muitos se mataram, mas principalmente o povo pobre, a classe trabalhadora. Quem salvou? O Estado. O Estado, por exemplo, lá nos Estados Unidos e em todos os países do mundo. Mas lá nos Estados Unidos, os reis do liberalismo, quem salvou a economia foi o Estado. Se você pegar a história da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que matou milhões de pessoas e destruiu praticamente toda a Europa, quem salvou foi o Estado. Pega agora recentemente a crise da pandemia mundial, quem salvou foi o Estado. O Eduardo Leite, vocês acompanharam aqui no canal, na imprensa em geral, quase em geral, porque a Globo não fala sobre isso. A Globo vai beijar o rosto do governador. O Eduardo Leite acabou, destruiu cerca de 480 itens de uma das mais importantes leis ambientais do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. O Sebastião Mello, um bolsonarista de primeira hora, destruiu o Departamento Municipal de Águas e Esgotos, Ademai. Aí vieram as tragédias. Quem está salvando? O Estado, com Luiz Inácio Lula da Silva. Quem são realmente os grandes saqueadores no Brasil? São as pessoas pobres que estão morrendo de fome nas cidades do Rio Grande do Sul, que estão saqueando comida para não morrer de fome? Ou são os políticos da direita e da extrema direita do Rio Grande do Sul, irresponsáveis criminosos que impulsionaram essas diversas crises ambientais que deslagou agora nessa tragédia que o Rio Grande do Sul está passando? Isso precisa ser pensado. Nós vamos trazer no próximo vídeo, logo depois desse, num vídeo maior, um texto genial do Moisés Mendes, que conhece muito bem o Eduardo, o Sebastião e o Rio Grande do Sul. Comente, compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.